Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estou com a novidade aqui do INSS, que vai fazer aí a prova de vida através do smartphone ainda em 2020. Como é que vai ser essa mudança, pessoal? O INSS tem um aplicativo Meu INSS, onde é possível fazer alguns procedimentos lá, como consulta de calendário, consulta de benefícios. Você que já tem um aplicativo, não baixou, recomendo você baixar logo para ficar preparado para essa mudança. E aí, como é que vai ocorrer isso? O INSS, junto com o TSE, está aí para pegar todas as digitais das pessoas que fizeram a identificação biométrica nas últimas eleições. E com isso, vai ficar apto a lançar uma atualização nesse aplicativo do INSS, que eu vou colocar na descrição do vídeo, onde é possível o aposentado fazer a identificação biométrica através de sua digital. E com isso, não precisar mais fazer prova de vida em banco, sem precisar se deslocar para o banco. Bom, pessoal, o link desse aplicativo, tanto para você que tem Android e também para quem tem iOS, vai na descrição do vídeo. Lembrando que seu smartphone tem que ter a opção de identificação biométrica, que é um quadradinho que fica aqui atrás do celular, onde é possível você colocar o dedo e desbloquear o celular. Muitas vezes, na frente também do celular, ele já desbloqueia pela digital. Bom, pessoal, essa é a novidade para o ano de 2020, que vai trazer uma inovação muito grande para os aposentados. E não vão precisar mais ir no banco fazer prova de vida. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se quiser receber mais novidades, basta clicar em inscrever-se. Vou ficando nessa e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho